Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estou aqui compartilhando a apresentação do programa com o nosso ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E você de casa que tem alguma pergunta sobre direito de família, direito previdenciário, direito do trabalho, empreendedorismo, tributos, enfim. Tem alguma dúvida? Mande a sua pergunta pelo nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp 51-985-946-773. Está aqui embaixo na tela aparecendo, anote aí, salve já o telefone no seu telefone para mandar a sua pergunta para nós. Bom, e hoje o nosso assunto é direito de família. E estamos aqui com a doutora Solange Guinteiro. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigado. Um abraço aos nossos telespectadores carinhosos. Então vamos já, vamos para a primeira pergunta então, para o dia. Uma pergunta de um telespectador anônimo. Ele fala o seguinte, Quero saber se um indivíduo com tipo de sangue O positivo pode gerar um filho com tipo de sangue AB. E qual a possibilidade dessa pessoa não ser meu filho? É uma pergunta já que vai além do direito aí, doutora. É, o nosso anônimo aí, eu não vou responder essa pergunta porque eu não sei responder. Tecnicamente, é claro. Porque temos especialista para isso, existem inclusive exames a serem feitos, perícia e etc. Mas eu vou responder da seguinte forma, para não deixar nossos telespectadores sem perguntas. Se o senhor tem dúvida, faça um exame de DNA. Hoje não precisa entrar judicialmente para realizar o exame do DNA. Hoje tem que possa ir no laboratório e fazer. Porque essa dúvida é a pior dúvida que se tem. Então é melhor até para o futuro aí, para se é ou não é filho, se realmente foi, concebeu. Toda aquela história que a gente sabe como é a vida da gente. Até para ter um bom relacionamento com a esposa, com o filho também. Às vezes a pessoa deixa esse assunto no ar e fica uma relação familiar complicada. É, porque uma relação, a relação da, ai desculpe, agora estou redundante aqui. Essa é a excelência da união. Ou seja, tem que ter verdadeiro. Se alguma vez surgiu dúvida, então chega e fala com a sua esposa, com a sua companheira, com quem teve esse relacionamento. Eu acho que isso é muito importante, até como eu acabei de dizer, para o futuro. Muito bem. Bom, então já vamos para a segunda pergunta. A nossa telespectadora Sônia faz a segunda pergunta. O meu companheiro faleceu há um ano e eu estou morando na casa onde a gente residia, que era dele. Os herdeiros dizem que eu tenho que sair, pois a casa é deles. É verdade? Quando eu realmente posso perder o direito de ficar morando no imóvel, que é a minha casa há 20 anos, doutora Solange? O que a gente pode responder para a nossa telespectadora Sônia? Isso, Sônia. Sônia, assim, tu tens um instituto que te protege. É o Instituto Direito Real de Habitação. E ela perguntou quando, né? Eu vou ter que responder, está me perguntando, quando tu vieres a óbito. Ou seja, o Direito Real de Habitação protege, como está protegendo a Sônia neste momento, em relação a ter união durante anos, e o imóvel já era. E esse instituto alguns não gostam, é claro, né? Eles não deixarão de ser herdeiros, eles não deixarão de ser proprietários do imóvel, mas quem vai usar vai ser a Sônia, ou seja, a companheira que ficou tantos anos ao lado do seu marido, esposo, etc. No caso, são 20 anos de estímulo, é não estável. Sim. Ela não faria esse instituto também a ter 50% desse imóvel? Aí que está, né? Ela referiu, acho, não sei se der uma olhadinha para nós, João, que ele já tinha esse imóvel, porque é o regime da comunhão parcial, ele se comunica, sim. Muito expertise da sua parte. Ele se comunica, mas como ele já tinha, antes deve ser de sucessão, ou já deve ter adquirido nesse sentido. Mas aí a Sônia fica com o direito real de habitação. Claro, quando eles abrirem o inventário, a Sônia se habilita e postula que seja protegida por esse direito real de habitação. Então, toda a Sônia, a telespectadora Sônia e demais espectadores, aí uma ótima resposta, para garantir, né? Uma tranquilidade para a senhora Sônia. É, ali protege, né? Deve estar bem nervosa. Sim, a senhora. Até agora, com a resposta da doutora Sônia. É, e tome o cuidado que não saia, né? Não saia, porque a senhora também pode, é óbvio, né? De repente, os herdeiros vêm, conversam, fazem um acordo com ela e ela sai. Ela também pode abrir mão desse direito real de habitação. Mas, para a dona Sônia, parece que não. Fique aí, tranquila, ninguém vai lhe tirar, ninguém vai reintegrar na posse, ninguém vai lhe despejar, porque esses são os termos de tirar a posse de alguém, né? Fique bem tranquila. Bom, outra pergunta de uma telespectadora anônima. Gostaria de uma ajuda quanto ao divórcio. Ser amigável dá para fazer diretamente no cartório? Se amigável, consensual, claro, dá sim. A senhora pode fazer diretamente no cartório. Inclusive, tem um detalhe aí, né? Se tiver filhos, também pode. Só que, relativamente à guarda, pensão e etc., com os filhos, lá não pode ser tratado. Mas pode, sim, fazer um divórcio consensual. Tem que constituir uma advogada, é claro, para ver se está tudo dentro das normas, apesar do tabelião também ter essa responsabilidade. Mas pode, sim, consensual fazer lá, inclusive se tiver bens. A questão toda é o consensual, a doutora Solange, né? Que geralmente nem sempre tem essa... A maior parte das vezes não é, né? É, vamos fazer um percentual, sim. Eu consigo fazer, eu acho que 20%. Sim. 20% consensual. Pela minha experiência, claro, no meu escritório, que não é tão grande assim, mas por aquilo que a gente atende também, né? A gente atende bastante lá na universidade. E tem uma metodologia que nós estamos utilizando. Eu sempre gosto de bater isso aqui no nosso programa. Por quê? Que é a mediação. A gente faz uma pré-mediação, conversa. Às vezes acha que já é o litígio. Vem, se explica. Até porque sou mediadora judicial também, familiar. Então a gente explica como funciona, porque eles decidem. Não é o mediador que vai decidir. Claro que a gente tira as dúvidas jurídicas lá. A nossa assistência jurídica. Mas também, né? Mas lá tem que fazer um trabalho, certo? E no futuro, com certeza, os advogados todos farão isso. Na área de direito de família, que é bem importante. Acho que a mediação, a grande vantagem é que se evitar um processo jurídico, o tempo para a solução é muito menor, né? Sim, o tempo, o custo, inclusive, não podemos esquecer. Porque às vezes as pessoas ficam naquela ansiedade de entrar num conflito, né? De ser os gladiadores da vida. E sempre a gente sabe que quando se lida com sentimento, não podemos dizer que é um lado muito nevrálgico do direito, o direito de família. Isso sim. Ali nós estamos lidando com o sentimento das pessoas. E quem somos nós, né? Para lidarmos com o sentimento. Cada um sabe de si. E tem filhos sempre envolvidos, que aí fica bem mais nevrálgico. Um processo judicial, quanto tempo leva em média? Se for litijoso, 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 mais ou menos, né? A gente, quando tem partilha, relativamente, porque hoje pela lei processual é bem interessante um detalhe. Se entra com o processo judicial, regulariza a pensão para os filhos, as visitas, a convivência e etc., fica discutindo só pela partilha. Isso prevê a nossa lei hoje, né? Daquilo o juiz já pode, inclusive, homologar se as partes, claro, estiverem de consciência. E ficam discutindo pela partilha. Se for mais ou menos isso, uns cinco, seis a sete anos. É bastante tempo, né? Bastante tempo. E há bastante tempo, as de noites mal dormidas, de preocupações, né? É, todos nós temos, porque a gente sempre refere, né? É um problema. Não resolver a situação. De repente, o bem não fica liberado para comprar para a vida nova, né? Todos têm direito. Se não deu, se houve a ruptura da vida em comum, se tem filhos, e é algo que eu sempre gosto de chamar muita atenção também, que a gente refere, é que pais não se separam. Pais não têm essa ruptura. Quem tem é marido, mulher, companheiro e companheira. Muito boas reflexões aqui no programa. Vou fazer agora, acho que talvez seja a última pergunta do bloco, a telespectadora Alice. Minha cunhada e meu irmão moravam em uma casa que era da minha mãe, mas ela faleceu e não entrou no inventário. Agora, esse meu irmão também faleceu. Minha cunhada não quer vender a casa e diz que vai entrar com uso campeão, pois mora na casa há 30 anos e pagaram IPTU. O que fazer? Pois a casa é de nove herdeiros e estava no nome da minha mãe. Pois é, nós temos um princípio bem importante, o jus dorminiente. O que significa isso? Enfatizo isso até para os meus alunos. O direito não socorre quem dorme. Mas nesse caso aí, eu vou dar dois viés. Abra o inventário, passe a abertura do inventário, declare quem são os herdeiros, porque ela está lá. Se ela ainda não requerer o uso campeão familiar, que pode. Já, inclusive, diversas vezes falamos isso no nosso programa aqui, que é bem importante. Porque ela refere que ela já está pagando o IPTU e também temos aí todos, assim como o marido da cunhado, que é o irmão da nossa telespectadora Alice, é isso, também terá direito, ela também terá direito uma parte. É isso que tem que se fazer, tem que regularizar a situação. Não dá para ir deixando, deixando, deixando. Às vezes nos dizem o seguinte, a gente não tem condições financeiras, mas tem a gratuidade da justiça, tem a assistência judiciária gratuita, que é a defensoria, a universidade também, a maioria delas também dá esse serviço, presta esse serviço. Tem os advogados também, né? Eu acho que tem que regularizar a situação. Segundo viés, se porventura ela já estiver, já estiver ajuizado a ação de uso campeão familiar, dentro dos requisitos, é claro, que faz tempo que eles não requereram a abertura do inventário, aí vai ter que contestar. Se ela teve a posse de manhã simpacífica, é um segundo e aí não se sabe, com certeza, qual vai ser o resultado, que será uma ação de uso campeão com grande litígio. Muito importante para a senhora Alice ter uma boa advogada, um bom advogado para assessorar nessa questão que não é tão simples assim, né? Não, não é tão simples. Bom, a conversa está muito boa, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fique aí com a gente que já, já voltamos. Bom, eu falei que era rapidinho e já, já voltamos. Lembrando você de casa que tem alguma dúvida, não fique com ela, mande a sua pergunta para nós no e-mail consumidorempauta.com.br ou também já aproveita e salva o telefone do programa na sua agenda, o número 51, DDD, telefone 985-946-773. E hoje o assunto é direito de família com a doutora Solange Quinteiro, que está se esclarecendo dúvidas dos nossos telespectadores. Que o programa hoje está quente, várias, várias perguntas bem interessantes aqui hoje. Então já vamos começar o nosso bloco com a pergunta de uma telespectadora anônima. Gostaria de esclarecer uma dúvida. Se um filho tem uma conta conjunta com a sua mãe, e com um acordo passa metade desse valor, dessa conta, para a sua conta pessoal, sobre esse valor o filho tem que pagar algum imposto? E se no ano posterior o filho passar o resto do valor dessa conta conjunta para a sua conta pessoal, pagará imposto? Será considerado um adiantamento de herança, doutora Solange? É uma peterspectadora anônima. Isso, né? Ela se caprichou aí a nossa anônima. Bom, assim, imposto, se a gente recebe algum valor, eu não sou tributarista, mas conheço um pouquinho e vou dar um pitaco, que isso é importante. Imposto, se a gente recebe algum valor, algum dinheiro, vai entrar na nossa conta, que parece que entrou na conta, vai ter que aparecer. A gente não sabe qual o valor, mas vai ter que pagar. Se estiver dentro daquele, do imposto de renda nosso lá, e tem que saber a origem também do dinheiro, para ver se tem que pagar imposto ou não. Mas ela também refere, numa segunda colocação, se porventura seria o caso de adiantamento de legítimo, que a mãe está passando para o filho. Sim, bens são adiantamento de dinheiro também. Se passar para o filho, também é adiantamento de legítima, porque tem que ter origem o dinheiro. Todo o nosso dinheiro, ele tem que ter origem. Então, por isso nós temos imposto de renda, que nos cobra lá os impostos, né? E é mais ou menos nesse sentido. Pagaria sim, se fosse o caso, se estivesse dentro, adiantamento de legítima, porque ele tem que pagar ali um valorzinho. Aqui, a princípio, não fala que tem mais filhos, mas vamos supor que tivesse mais um filho, e entrasse em litígio. O filho poderia pedir quebra do... Sigilo. Sigilo bancário para poder comprovar essas transferências antes? Inicialmente, aí isso sai um pouquinho do inventário. Que nós temos o inventário, porque o inventário é uma jurisdição voluntária. Ou seja, não tem, em princípio, litígio no procedimento de inventário. Isso é importante saber. E aí, como se discute isso? Se discute isso nas vias ordinárias. Ele pode, sim, entrar com o processo, o outro é herdeiro, se tiver, seja lá quem for, né? Pode ser até o legatário. Se tiver outra pessoa que também queira discutir esse adiantamento de legítima, pode, sim. Aí nós entraríamos com uma ação, nas vias ordinárias, para discutir se ele tem ou não direito. E aí, sim, aí que vem aquilo que você acabou de falar perfeitamente. Está ficando bom, né, João? Aí é quebra do sigilo. É claro que, inicialmente, o juiz pede para ele trazer, se ele não trouxer, aí o juiz, com uma exceção, porque não dá para quebrar o sigilo toda a vida, né? Isso é constitucional que a gente sabe. Tem que ter um motivo. Claro. Bom, temos a pergunta da telespectadora Clélia. Clélia. Moro junto com um homem desde 2019. Não somos casados e nem temos filhos. Eu trabalho direto com ele e não ganho nada. Ele já mandou eu ir embora e disse que não tenho direito a nada. Que direitos eu tenho? Bom, se a senhora tem uma união estável, aí começamos pelo regime. Regime da comunhão parcial de bens. Então, o que vocês adquiriram durante a união, vocês conseguem partilhar. O que a ex-esposa, a ex-companheira, a ex-convivente, seja lá a nomenclatura, que quiserem dar, né? Que a gente fica bem à vontade aí. Pensão. A senhora trabalha, ele não trabalha? Não sei se ele vive de renda. Pode viver de renda. É difícil hoje em dia, mas pode. Então, a senhora só terá direito à pensão se provar o binômio necessidade, que ela tem a necessidade. Aí tem idade, não tem instrução, não tem profissão. Tem uma série de gama aí para buscar o direito da companheira ou da esposa. Então, se a senhora comprovar isso, a senhora terá direito à pensão. Mas parece que trabalha, vive por si só, que é a melhor... Ela fala que ela trabalha com ele. Ah, trabalha com ele. E não recebe nada. Ah, não recebe nada. Aí também tem que buscar os seus direitos relativamente ao que está buscando. Trabalhou com ele, era uma empresa, não era, aí é nas vias trabalhistas. Nós vamos deixar essa para as vias trabalhistas, certo? Certo. Eu não vou adaptar com onde eu não sei. Alguma coisa a gente até sabe, mas não sabe tudo. Bom, então vamos para a nossa próxima pergunta. Uma telespectadora anônima. Gostaria de saber quanto tempo leva para a mãe da criança receber a pensão certa. O pai não dá o valor determinado pelo juiz. Ela entrou contra ele no processo, mas faz oito meses e nada de resposta. Eu entendi, mas eu vou fazer dois viés. São dois momentos, a meu ver. Inicialmente, ela deve ter postulado pensão de alimentos para o filho. O juiz deve ter deferido. Só que a pensão, ela passa a ser devida a partir do momento que o pai, no caso, ou o réu, tome ciência. Para os meus alunos, partir da citação. Porque, pelo que eu entendi aí, não sei se ele tem vínculo ou não de trabalho. Se ele tiver, é um pouquinho diferenciado. É um pouquinho melhor. Porque aí vai um ofício para a empresa, manda descontar em folha, e ele, às vezes, não tomou nem ciência, recebe contra-cheque, já lá descontado pensão. Dá, foi uma surpresa. Isso. E é, a lei prevê isso. Surpresa entre aspas, né? Porque se ele é pai, tem filho, tem que ajudar. Sim, a responsabilidade de criar, educar e manter. Eu sempre digo, brincando para os meus alunos, respira, está alimentado. Respira, está alimentado. Não é assim. Por que a responsabilidade é só da mãe? Não é. Então, é nesse sentido que eu acho que ela perguntou. Mas um segundo, por que está demorando tanto para receber isso? Sim, porque está demorando para os oito meses que nada de resposta, né? Ela entrou no processo contra ele. Porque ele não está pagando, está pagando parcial, não está pagando o valor. Ah, o valor é estipulado. Aí ela pode entrar com a ação de cumprimento de sentença da decisão interlocutória. Ou seja, o que é decisão interlocutória? É essa decisão que o juiz mandou pagar tal valor. Agora, sem ouvi-lo, ele já mandou pagar. Ele não está pagando. A senhora pode procurar seu advogado, assessoria jurídica, defessoria pública, para buscar aquele resíduo. E aí, nos últimos três meses anteriores, a senhora pode, inclusive, pedir o meio coercitivo, que é a prisão civil. Se mexa e vai em busca dos direitos do seu filho. Você não pagou sempre? Um mês já. Um mês, dois meses, três meses, aí já dá direito à prisão civil. Um detalhe. Um detalhe que é importante. Ele tinha que pagar 300 reais. Vamos supor. Ele paga 200. A senhora pode, sim, impedir a prisão civil do residual, 100 de cada mês, para que ele pague corretamente. Ele vai tomar ali um susto e vai pagar. Isso é só uma consideração mínima. Aí eles passam a pagar. Porque é responsabilidade. Não, mas é uma boa forma de pressão. Às vezes a pessoa... Eu disse uma amiga minha, o sobrinho dela foi preso, porque não pagou a pensão, mas ele ficou... Não se pronunciou, deixou as coisas para lá. Quando ele começou a trabalhar, foi preso. Eu disse, mas... Ele ficou... Como é que é? Ficou parado, não se pronunciou. Aí é aquele princípio que eu te falei no início do nosso programa. O direito não socorra quem dorme. Por quê? O juiz não manda prender. Ele está lá devendo, não manda prender. Ele dá três dias, três dias, para o devedor se justificar por que não pagou. Desemprego, está doente, está hospitalizado, não está trabalhando, uma série de coisas. Ele tem série de coisas para pagar. Mas ele é notificado, não é? Sim, ele tem em três dias. É que nossa Constituição, nosso Código de Processo Civil, ele tem algo muito importante, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Muito bem. Bom, ótimos esclarecimentos aqui. A outra pergunta agora do telespectador Eduardo. Eu e a minha noiva não chegamos a um acordo sobre regime de bens que devemos adotar. Ela quer parcial e eu separação total de bens. Quem está certo quanto ao melhor regime de bens? Não saberia responder. Olha só, professora Solange, a segunda pergunta hoje, que eu estou assim, mas o que acontece? O regime normal hoje, o normal hoje, o que é? Da comunhão parcial de bens. Nada mais justo e eu acho que o nosso legislador, ele foi muito inteligente. Porque antes era universal, unia tudo. E o separação total, mesmo que vocês dois trabalhem juntos, não tem aquela, o que é meu é meu, o que é teu é teu. Então, assim, se é um casamento, uma união, a qual as pessoas, com certeza, eu vou colocar aqui, vai todo mundo ficar, não está se unindo por ódio, está se unindo por que quer, nada obrigado, nós estamos no passado, nós tivemos um passado aí, que obrigava as pessoas a terem um relacionamento, casamento até, que não vamos adentrar, então, assim, vocês têm que ver para vocês o que é melhor. Eu, se fosse eu, eu escolheria o regime da comunhão parcial, mas eu, Solange, fosse casar novamente, ok? Que é o que já está na lei, não é à toa que o legislador estudou muito para que esse regime fosse o que vigorasse hoje. Doutora, vamos supor que a senhora ganhe 30 mil e o seu novo companheiro recebe 2 mil. A senhora não acha que seria mais correto nesse caso separação total de mães ou não? Não. Não, porque é o momento que o meu companheiro, ele escolheu em conviver comigo, porque aí é na alegria e na tristeza, é na riqueza e na pobreza. Eu tenho esse princípio, esse princípio é meu, porque unidos nós venceremos, eu sempre digo, ok? Eu até tive um relacionamento assim com meu marido, a gente foi jovens, eu fiquei quase 40 anos casada, então o que a gente fazia? Tudo que a gente comprava, tudo que a gente adquiria era nosso, era para nós e era para os nossos filhos como acabou sendo. Porque ele veio ao óbito, e quando os meus filhos, quando meu marido faleceu, meus filhos receberam a parte deles e eu a mim. Então é essa a minha essência. Não, eu tenho várias reflexões. Olha, o programa foi maravilhoso, foi muito bom esse programa de hoje também. já queria agradecer à doutora Solange pelos ótimos esclarecimentos, sempre muito, bom, os alunos adoram, e você de casa também agradecer a sua audiência e amanhã estamos de volta. e amanhã e amanhã e amanhã Tchau.